O próximo jogo é em casa, o São Luís recebe domingo o Novo Hamburgo, às 20h, no estádio 19 de outubro. O torcedor, mais uma vez, é o 12º jogador em campo. Os ingressos custam na geral R$ 20,00, meio ingresso geral R$ 10,00, pavilhão social R$ 30,00, o meio ingresso do pavilhão é R$ 15,00. Cadeiras custam R$ 40,00, mulheres com a camiseta do clube pagam R$ 15,00 na geral ou no pavilhão. Vamos conferir agora os resultados desta quarta rodada. Internacional e Novo Hamburgo empataram em 0 a 0 no Antônio Vieira Ramos. O Santa Cruz perdeu em casa para o Caxias por 2 a 0. Esportivo e Cerâmica na Montanha dos Vinheiros empataram sem gols. Já empate também no Antônio Davi Farinha por 1 a 1 entre Veranópolis e Lajadense. No Alfredo Jacone, o Juventude venceu Pelotas por 1 a 0. O São José bateu o Cruzeiro no Paço da Areia por 2 a 0. No Complexo Esportivo da Ubra, Canoas perdeu diante do seu torcedor para o Passo Fundo por 1 a 0. E no 19 de outubro, São Luís 4 a 0 no Grêmio. Com a derrota, o Grêmio vai para a quinta colocação do Grupo 1. No topo de cima da tabela, o Caxias assume a primeira colocação, seguido de Lajadense, Passo Fundo e Cerâmica. Já pelo Grupo 2, São José, Juventude, Internacional e São Luís são os quatro primeiros colocados. O rubrigiense pode respirar um pouco, sai da lanterna para a zona de classificação. Pela quinta rodada da Taça Piratini, no sábado, há somente um enfrentamento. Na Montanha dos Vinheiros, o Esportivo encara o Lajadense. Já no domingo, a bola rola em sete estádios gaúchos. Temos Grenal no Colosso da Lagoa. No Complexo Esportivo da Ubra, Canoas enfrenta o Cruzeiro. O São José encara o Passo Fundo no Passo da Areia. Veranópolis e Cerâmica se enfrentam no Antônio da Vifarina. Nos Plátanos, Santa Cruz e Pelotas. Alfredo Jacone recebe Juventude Caxias. E no 19 de outubro, o São Luís então recebe o Novo Hamburgo. Corpo de mulher em avançado estado de decomposição é encontrado em Ijuí. Agora você confere as informações de segurança pública com a lua na costa. Boa tarde. A Polícia Civil de Ijuí investiga qual é a identidade do corpo que foi localizado na manhã de ontem em avançado estado de decomposição em meio à vegetação numa área do Distrito Industrial do bairro Lulú e o Guenfrites. E mediações da subestação da CE, na Avenida Porto Alegre. A delegada Jocelaine fala sobre a investigação. Bom, esse corpo se encontra recolhido ao posto médico legal, haja vista que ainda não temos identificação até o presente momento. O procedimento técnico já foi feito, que foi a perícia, a necropsia, e também a coleta de impressões digitais para um posterior confronto com pessoas suspeitas, vítimas de crime ou que se encontram em situação de desaparecimento. Então, nesse momento, a delegacia da mulher, nós estamos procedendo um levantamento dos últimos meses de pessoas que se encontram nessa condição, então, especialmente sobre desaparecimento, para uma posterior confronto de digitais com o cadáver, então. Essas foram as informações de segurança pública. Voltamos aos estúdios. É com você, Cristina. Obrigada, Luana. Muito calor durante toda a semana. A chuva é cada dia mais necessária, Gabriel. E como, Cristina, um dia que começou com muito calor, deve terminar com chuva. Cerca de 5 milímetros são esperados para o início da noite. O sábado traz um refresco à região, já que pega o embalo da noite de hoje. Serão muitos períodos de nublado, abalados por chuva a qualquer hora do dia. A previsão é de que chova cerca de 20 milímetros. As temperaturas seguem altas, mínimas de 23 e máximas de 33 graus para esse início de final de semana. E se o sábado deixou feliz quem aguardava pela chuva, o domingo também será de alegria, pois o dia será de chuvas pela manhã e garoa no restante do dia até a noite. As temperaturas ficam mais amenas, entre 18 e 27 graus. Para a próxima semana, a chuva vai embora e deixa novamente dias de sol quente, com mínimas de 14 e máximas de 30 graus. A dica, então, é aproveitar esse final de semana de temperaturas mais amenas, já que semana que vem o calor vem com tudo. Cristina. Esperamos realmente que as previsões se concretizem e que a chuva possa amenizar as perdas agrícolas que já assustam a região. O Jornal das Seis de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima edição. Boa noite e um ótimo final de semana a todos. E aí E aí E aí E aí